Oi gente, estamos aqui escrevendo os nossos desejos de ano novo. Esse ano quero paz no meu coração. E você, o que você quer? Eu quero que o mundo se cure da Covid e tenha muita saúde. Ai que bom, e extinção total dessa H1, H20, M30, que não se tenha nenhuma variante mais da influência. Saúde mesmo para a humanidade. Também quero que todos tenham prosperidade e paz. Ótimo. E queremos também muita fartura e felicidade para todos que nos rodeiam. Vou escrever aqui. Desejamos que todos produzam notícias boas de vida e abundância. Isso mesmo. Queremos não chorar mais. Que as pessoas possam se curar, que o tempo possa se curar. E que as coisas se consertem. E que as pessoas que estão hoje sofrendo por algum motivo, que Deus possa compensar isso no futuro. Sim, queremos que todas essas pessoas tenham uma vida plena. Que nós também tenhamos uma vida plena, com regozijos e satisfações. Sim, desejamos que a humanidade supere as fraquezas dela. Nós temos muita fraqueza, nós precisamos evoluir. Evoluir no autoconhecimento, no conhecimento de ciências. E que a gente alcance a plenitude e o controle próprio. Controle próprio está na Bíblia. É uma ordem divina, uma ordem de Deus. Tenha controle próprio. Sim, que nós possamos fazer a diferença para outros seres humanos. Sim, como? Cuidando do planeta, cuidando das plantas, cuidando dos animais, cuidando da preservação das águas, da natureza. Por quê? Para quê? Porque nós queremos que o planeta seja preparado para o futuro, para as pessoas que venham, que estão por vir ainda. Então, vamos pensar mais no próximo. Isso é pensar no próximo. Pensar quem vai herdar essa terra. Aí, que coisa chata se a terra não estiver lá, né? E nós vamos ser culpados. Não. Eu quero mudar a partir de hoje. Que possamos fazer a diferença em tudo isso. Que possamos ter realmente um início de uma nova humanidade. O planeta está gritando pela nova humanidade. E eu acredito na nova humanidade. E sim, nós vamos começar. Nós já começamos. A gente já plantou a semente disso. Então, vamos. Vamos fazer juntos. Próximo ano, a gente vai mudar o planeta. Sim, e isso é porque nós queremos uma vida com abundância. E essa abundância de amanhã, precisamos que preservemos hoje o nosso ambiente, a nossa vida natural, nossa flora, nossa fauna. Porque nós precisamos sobreviver e precisamos que nossas futuras gerações sobrevivam. Então, essa vida de abundância precisa ser preservada hoje para continuarmos tendo amanhã e depois e todos os anos que teremos aí para frente. Sim, nós queremos algo de bom para a humanidade. Por quê? Porque nós queremos para nós também isso. Se eu quero para mim, eu quero para vocês. Porque não adianta uma pessoa só ter e as outras não. Todos temos que ter em igualdade. E se eu estou desejando bem para você, estou desejando para mim uma coisa que eu quero para mim. Então, eu desejo saúde, paz e muita felicidade, muita fartura. Marcas do que ficou, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Então, eu quero para mim.